Quanto um navio nebreio transporta dois quebrus africanos Para o ricano brasileiro, iludidos com quem filhariais Os negros não sabiam, era pena e sedução Pra serem armazenados, defendidos por estravos Para o ricano brasileiro, iludidos com quem filhariais Os negros não sabiam, era pena e sedução Para o ricano brasileiro, iludidos com quem filhariais Nossa cidificação, dentro do meu seguros Essa minha mãe quando era nova, quando era velhinha, ganhou um diploma do Nilo do Tijuca Esse é meu bisavô, pai da minha avó Nessa época ele era, quando ele veio pra cá pro Rio de Janeiro Ele era capataz, tempo do cativeiro, do Espírito Santo Minha avó era muito católica, chegava à igreja Minha mãe já era do candomblé Acho que isso aqui é certidão da minha avó Quando ela nasceu, quando foi assinada a lei Do Vente Libre, ela nasceu em 1871 Foi beneficiada pela lei do Vente Libre Escapou por pouco né É Eu nasci na rua Uruguai Número 1 Em 13 de maio de 1925 Ao lado da trituradera da minha avó na guardiazinha Tinha uma lojinha de concerto de sapato Então como eu era muito peralta, travesso pra caramba Minha avó me botou ali pra me prender ali Não ficar nas travessuras e pegar a calona na traseira de ônibus Botou ali Mas ali que era justamente Onde era o ponto de referência Os biscateiros do morro chegavam e perguntavam Escuta, o Humberto era o nome do dono da loja E tinha um irmão dele que chamava Domingo Vitulo Humberto, tem algum recado pra algum trabalho? Não, não tem nada não Aí chegava um outro Humberto, tem alguma coisa pra fazer? Aí o Caiação, pintor de parede, essa coisa e tal Mas quem eram esses caras? Era justamente o sambista do morro Um deles era o Antenor Gargalhada Que tá ali naquela foto lá de chapeuzinho né Que foi o maior ícone do Salgueiro até hoje Antenor Gargalhada Não tem história que fala do Salgueiro que não deixa de falar nele Era o maior sambista da época Então ele parava ali na oficina Pra perguntar se tinha algum biscate pra ele Aí ele não tem nada não Mas canta o samba aí pra ele Então ele cantava o São Paulo E eles tinham um dom de cantar Que era um troço assim que atraia Que no final das frases Ela suava Não é que nem agora os pagodeiros cantam Não, não, não Com uma frase bonita e coisa e tal Aí resultaram Aquilo me seduziu e me encantou Daí a minha adoração pro samba A irmã Andrade sabia Aqui é a história do Salgueiro Começa aqui Esses dois é que fizeram a fusão Esses dois Aí foi desenvolvida por esse moço aqui Nelson de Andrade Que levou a gente pra Cuba E pintou certo Agora o sortista Pra o Salgueiro justamente Surgindo com uma quarta grande escola de samba Foi aqui A Mercedes Batista com o seu balé do Minueto Tendo ao fundo a canderalha Esse foi o enredo que justamente projetou o Salgueiro no meio das quatro grandes Vivia no litoral Vivia no litoral Aplicando Uma rédea tribo Onde o rei era símbolo De uma terra laboriosa E hoje pitareira Se tratava de Samerreira Você tem que ter Uma cronologia Um princípio meio e fim Né E o seguimento fazer sentido Não é coisa Eu era chato Sou chateoso Aí eu vou ver lá E tal Onde eu botei umas duas frases Que no dia de gravar O Martim Davi lá falou assim Geraldo Gostei do samba Tô sentindo o samba Mas tem duas palavras aqui Eu quero saber o sentido dessas coisas Ah, eu tenho que chamar o cumpadre de Jarmo O cumpadre de Jarmo Ele não chama a sabiá Com o cumpadre de Jarmo Então traz ele aqui no estúdio Lá fui eu na S Estudar S a vida O que que eu vou falar O negócio de cantar A música é contigo Ele quer saber sobre a letra Com o negócio que a pessoa escreveu lá Ele não tá entendendo Aí eu falei Caramba Aí eu falei Não sou Vai lá e explica aí Ele queria saber Bengo e Baubá O que que era O final da tradução Eu tenho duas passagens Adeus meu Bengo Ele jogou Ele tinha Baubá Bengo era o rio Baubá era um arco Frandosa na maca da Nanaca De tamanho da praça do Espinho Olha aí Ele adorou Ele falou Vamos tomar uma uma E pôr um botequim Vai Adeus Baubá Oh 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 Adeus meu bem Ele Ele Vai com o Martinho Quero saber Vai bem Essa fusão foi por revolta da massa Tinha três escolas no Morro Não ganhava de ninguém Que as forças Estavam divididas Do chuveiro Só Que a escola do Vossolaga representava Era muito barrista Não queria perder cor Não queria perder Não queria Não queria Continuasse eles Mas é que um dia que eles vieram de uma reunião Na associação Da escola de samba Na época Passou pela porta do industrial Que era o dono do morro O segundo dono do morro Aí Aí perguntou Ô Paulino Como é que foi a reunião Mais uma vez foi A reunião Ficou Protelada pra outra data Porque O O Calça vai Consultar a massa dele Deixar Deixa de consultar a massa Pra lá Reune aí na sede O Verde e o Branco E o Azul E o Verde e o Branco Faz a fusão E deixa que esse carnaval Eu ajudo vocês E banco vocês Como O pessoal Do O Calça Acordou no outro dia Essa dita reunião Foi 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 Resolvida A fusão das duas escolas Os Verde e Branco Então com a fusão Aí o Sorrino Ficou de 30 anos E ganhava O campeonato Porque até então Ganhava de ninguém E a gente tá muito feliz Que a gente homenageia Os nossos poetas local Porque não adianta a gente homenagear só poeta já conhecido Mais importante é a gente homenagear o nosso poeta local Lembrar o que eles fizeram pra essa comunidade O que eles fizeram pra essa comunidade ser reconhecida Pelo Rio de Janeiro no mundo do samba Tá aqui o nosso O nosso baluarte vivo Que pode contar várias histórias aqui pra gente Sobre como começou o Salgueiro Sobre o que é ser compositor da comunidade do Salgueiro Eu queria Eu trouxe uma pequena Uma Uma mera lembrança Justamente do Grande Noel De uma das suas filhas com as suas pastoras Quando nós andávamos juntos Representando o Salgueiro no exterior Uma lembrança da gente É o que trouxe pra passar a mão das filhas dele Obrigada Essa minha imagem que era fascista A gente teve assim Nem é lembrada Você é veículo entre os vivos e mortos, entendeu? Então eu acho que sou esse veículo, sou objeto de uma mediunidade, estou com uma missão qualquer aqui, nesse sentido, mas não sei como é que eu vou desenvolver isso, como é que eu consigo ir, eu vou fazendo as trancas, eu vou arrumar, certo ou errado, eu vou fazendo. Só que não tem ninguém para contar, só quem conta é Sabiá, Sabiá sozinho. História sem passado não existe, esse negócio de dizer eu não sou saudosismo, isso é de Heráquia. Por que você não é saudosismo? Como é que tu vai contar alguma coisa de base da tua história, da tua vida, da tua família? Tem que falar da saudade, quer queira ou não, verdadeiramente, tem que falar da saudade. Eu não sou só desigualdade, isso é demagogia para a polícia. É, não sou desigualdade, per Eugene. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL